A gente fala agora do Procon, viu gente, porque o Procon de Três Lagoas começa nesta sexta-feira a percorrer os bairros de Três Lagoas. Olha que notícia boa, atenção você, né, que precisa do apoio, da ajuda do Procon. A partir de amanhã o Procon de Três Lagoas começa a percorrer os bairros de Três Lagoas para atender a comunidade. O repórter Israel Espíndola, ele tem mais informações pra gente sobre o trabalho do Procon itinerante. Exatamente isso, vale lembrar que a estreia do Procon itinerante foi no dia do consumidor, onde esta van equipada esteve na Praça Ramstebit. Agora, sexta-feira, começa a visitar todos os bairros de Três Lagoas e o primeiro a receber essa visita é no Jardim Oiti. Sobre este assunto eu vou conversar com o diretor do Procon aqui de Três Lagoas, o Sr. Nuno Aviana. Qual que é o objetivo de percorrer os bairros de Três Lagoas com o Procon itinerante? O objetivo da prefeitura, pedido pelo prefeito, é para atender principalmente os idosos, porque a dificuldade deles de vir ao centro e procurar o Procon. E está tendo muitos descontos indevidos pelos consignados, descontos indevidos de associações, de seguros. E ultimamente está tendo 10 a 15 reclamações por dia desses descontos. E nós estamos nessa campanha agora justamente para fazer um limpa nisso aí, para tentar reverter o que já foi descontado por esses consumidores. E atendendo em geral toda a parte de consumo. Então nós vamos começar com o Oiti, depois segunda-feira já temos a outra escola, toda semana a gente vai colocar isso na imprensa da prefeitura, já determinando o local do evento. E a ideia nossa é atender todos os bairros de Três Lagoas. Nuno Aviana, todos os serviços que são oferecidos aqui na sede do Procon serão oferecidos também no Procon itinerante? Igualzinho, totalmente. Atendimento com o nosso sistema pro consumidor, as pessoas levam os documentos, tem que frisar bem isso aí. Tira cópia, se tiver uma reclamação, se tiver um desconto indevido, leva o lerite, leva todos os documentos pessoais, já leva em cópia que a gente já abre o processo e já agiliza. Porque o processo já agiliza, é muito mais rápido do que se abrir um ACIP, que é uma carta de intenção, que demora até 10 dias para a empresa responder. Então a gente abre um processo e já entra com o processo e já resolve rápido. Bom, você disse que essa van começa a percorrer todos os bairros. O calendário dos próximos bairros vai ser divulgado quando? Toda segunda-feira nós vamos divulgar para a próxima sexta o bairro que vai ser feito. Então toda segunda terá a data do local e o horário do bairro. Tá certo, Nuno. Obrigado pelas informações. Então tá aí. Nesta sexta-feira o atendimento começa a partir das 8 horas na Escola Lote Rigo, que fica na rua Marcílio Dias, bairro Jardim Oiti, número 2916. E o atendimento vai até às 11 horas, depois do horário do almoço, retornando às 14 até às 17 horas.